De acordo com o Batalhão Maria da Penha, nos primeiros cinco meses de 2023, a Justiça concedeu mais de duas mil medidas protetivas, que servem para proteger vítimas de violência doméstica. O número é maior em relação ao mesmo período do ano passado. Essa mulher, que prefere não ser identificada, solicitou a medida protetiva. Comecei a ser ameaçada e me senti muito acuada. E aí, nesse momento, eu entendi que eu precisava buscar um apoio, buscar uma ajuda, e que o risco de morte ficou muito eminente. A vítima afirma que só está viva graças a uma ação conjunta da Justiça, Polícias e Batalhão Maria da Penha. Eu agradeço e atribuo à polícia do estado de Goiás, que age com muita eficácia, são verdadeiros heróis. E eu reitero, para todas as mulheres que passam por isso, tenham coragem. Busquem ajuda, porque só vai cessar, você só vai se proteger se você tiver coragem. E é muita coragem. Além da violência doméstica, mulheres vítimas de agressões têm em comum a dificuldade de denunciar o agressor. Desde 2015, quando foi criado o Batalhão Maria da Penha, aqui em Goiânia, nenhuma mulher assistida foi vítima de feminicídio. Quando o judiciário autoriza a medida protetiva de urgência que a mulher solicitou na delegacia, na DEAIN, ele envia para nós essa medida e, imediatamente, a gente entra em contato via telefone com a assistida, já informa que ela está protegida pelo batalhão e, a partir desse momento, o batalhão faz visitas periódicas, presenciais para ela. A vítima pode ligar para o 190 e pedir ajuda. A gente faz o primeiro contato via remoto, via telefone com ela, já deixa o telefone, que é 24 horas, por semana, por dia, sete dias por semana. A partir do momento que ela tomar a coragem de denunciar, vai estar junto a ela, vai estar com a viatura em sua porta, oferecendo a segurança pública, isso já inibe o agressor de estar reincidindo na violência e inibe até o futuro feminicídio.